Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Lima STVA, para a nossa alegria e tristeza de alguns, é nóis, então tamo aí, domingão, cervejão, estradão da, cervejão carai, velho, cervejão carai, que não bebe cerveja não, quando tá na rua, Guaranazão, entendeu, Guaranazão, e partiu com o meu pastelzinho na Estrada da Graciosa, lindas imagens, lindas, 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 lindas imagens para vocês, vamos ali com o Dom, Dom, Bob King, agora é Dom da CG, tá com a CGzinha, E lá na boa, a gente tá indo atrás, na boa, bem suave, passeio suave, 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 restações, coisa linda, maravilha Olha que coisa linda que tá a serra, é delícia Abastecer lá na vila, São Pedro da moto, nem baixou um palito da moto, é delícia, econômica E aí na suavidade, velho, 25, 30 gramas por litro, é um negócio CG Andar um pouquinho mais acima faz 20, e andar mais acima faz 17 Nice, velho, nice Tem uma galinha que fica brava comigo, pô Lima, tamo te convidando pra andar de moto, você não vê, você vai dar peta Ah, velho, troquei o pneu agora, desculpa aí, tenho que, tenho que, tirar a serinha do pneu primeiro, a gente brinca na estrada Tem uma viajadinha até Guaratuba lá, mas hoje não, hoje eu tô suave na Nation Só tem santinho ali na frente, só porque os homens tá ali na frente Ai, pô, é foda Tchau, tchau 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 Radarzinho, radarzinho Ela faz isso na cara da polícia, velho, mas olha esse burro na puta que pariu Ai, meu Deus do céu Olha que filho da puta, velho A brega que pode, tá, que pode 4 milgito, terceira marcha, 60 por hora, velho, isso aí Tchau 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 Vejo motos, vejamos motos, muitas motos, algumas motos abrimos os streets abrimos os streets é isso aí galera, mais um videozinho saudável, adorei passeiozinho suave estamos voltando, comemos um pastelzinho pastelzinho tá ruim não coma no primeiro posto, tá ruim tá gelado, tá louco deu uma fala mesmo, tá ruim gostou do passeio, esperamos que volte tchau tchau tchau